Fala meus amigos, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês aí, eu sei que muitos de vocês estão doidos por conteúdo Eu vou fazer um tour por Celiana, que é algo que não vai ser spoiler, a não ser que você não queira ver nem a cidade Algo bem tranquilo, para vocês verem como é que ficou mesmo o novo acampamento na nova região E para vocês irem matando um pouquinho a curiosidade enquanto o jogo não lança de forma oficial, beleza? Espero que vocês gostem aí desse vídeo Lembra vocês que está rolando o sorteio da versão Master Edition de Monster Hunter World Iceborne Também de Zelda Link's Awakening, para concorrer, confere o primeiro link na descrição Então vamos mostrar aqui para vocês galera O seguinte, essa aqui é a porta de entrada E aí aqui, quando a gente sai por aqui, a gente vai explorar a nova área glacial Até me fugiu o nome dela aqui agora, estou tentando lembrar E é a Roa Frost Ridge, na verdade Desculpa aí o erro, mas é isso aí E aí então aqui é uma porta para você sair em expedição Aqui chega esse carro, chegam os transportes, o que eles fazem E aqui dá para ver, dá para ter uma noção Como é que é a geografia ao redor, as montanhas que tem ali ao lado Dá para ter uma noção Tem a torre lá na frente também, que a gente vinha nos trailers, está vendo? Então montaram uma baita de uma base aqui Ficou bem legal mesmo E aí aqui a gente tem o quadro principal Onde a gente vai pegar as principais missões Aqui, ó, nosso gato, agora ele já fica aqui do lado Então é super fácil Você vem aqui e já pode fazer a troca, né? A da armadura dele, mudar o equipamento, mudar também as armas dele Então ficou super, super prático, né? Do lado aqui mesmo das missões, tá? E aí, aqui ao lado a gente já tem a velhinha A fundidora anciã Então, no inicinho, no inicinho Acho que uma ou duas missões ela já aparece, tá? E aí tem algumas novidades que eu não vou falar no momento Mas, aí, ó, tem item novo Que a gente pode fazer, tá? Então isso tudo eu vou explorar com mais calma Porque eu não quero falar besteira também Beleza? Então a velhinha já fica aqui do lado também Aí tem um detalhe aqui, ó Uma coisa que mudou Que eu estava até meio perdido, né? Que é a questão da botânica Onde a gente cultiva os itens E agora ele fica aqui, ó Junto com o Argoz O Argoz é aquele NPC que ele tem um barco e tal De tempos em tempos ele vai lá buscar as coisas dele E aí fica aqui também, tá? Então tem aqui o centro de botanologia Eu tô até fazendo umas mandragoras aqui Pra poder fazer um Max Potion Preparem as Max Potions de vocês, tá? Se eu tô fazendo isso aqui não é à toa E aí, o que mais? Aí tem as coisas aqui Você faz o colheito e tudo mais Então já fica aqui O Argoz e também a botânica, beleza? Até pra vocês não ficarem perdidos Quando forem jogar, né? Tem a opção de você voltar lá em Astera, né? Mas se você tiver perdido Mas aqui com esse vídeo já vai Dar uma orientação pra vocês Aí aqui o vendedor, ó Ele fica aqui também ainda em cima das caixas Tem as coisas dele aí Vamos até dar uma olhadinha aqui Dar uma olhada Comprar pra caixa Aí, ó Praticamente nada de muito novo, né? Ele vende mais ou menos as mesmas coisas, tá? E aí a gente vai entrando aqui Então tem essa parte de baixo aqui Aqui basicamente é só atalho Pra você ir pra dois locais E aqui Normalmente fica um NPC aqui nessa área Deixa eu apertar até o mapa aqui Pra dar uma olhadinha, ó Bom Se eu não me engano, de vez em quando Tem um NPC aqui embaixo Agora nesse exato momento não tem Não sei se é de dia Aqui a gente tem a cozinha Então fica bem prático, ó Se vocês olharem o quadro Tá bem aqui, né? Então a gente já Vem aqui no cozinheiro No chefe meiascular Ele inclusive tá até oferecendo aí, ó Alguma missão Então a gente come aqui rapidinho E já corre pra missão, né? Ficou bem, bem prático Eles pensaram assim nos detalhes, né? Pra facilitar o processo E aí Aqui do lado Eu vou deixar essa parte por último Que a gente entra lá no quarto No quarto eu ainda não entrei Vai ser a primeira vez Eu vou entrar junto com vocês Aí tem um zelador aqui Você merece um bom descanso Aí tem um safari Safari, né? Que a gente pode fazer Então vou pegar as coisas aqui Que eu Que eu já mandei eles Pegarem Vamos mandar aqui Mais um Ó, tem uns níveis de patas ali Tá vendo? Interessante, né? O que eu vou querer, hein? Hum, hum, hum Eu vou querer este Esse daqui, ó Que já me dá parte de Bambaro Ó Vou querer algo Que já me dá monstro novo, né? Pra adiantar algum farm Pra mim Aqui, ó Esse aqui dá um monte Que a gente mostra o novo, ó Esse aqui que eu quero Beleza Aí, então aqui É o zelador O que mais que dá pra gente fazer no zelador? É um atalho também pra área de treino, né? Dá pra você resgatar os bônus de expansão Também, né? Então, já vem aqui E faz esse resgate Logo no início Tá? Beleza O que mais temos? Tá Aqui na cozinha eu já fui Aqui tem o pesquisador Liniano Que ele também Nos oferece algumas novidades aí E algumas quests dele Inclusive tem uma ferramentinha nova Interessante que a gente pode tirar foto Das coisas, tá? Trazer pra ele aqui Ficou legal também Aqui é a sala de reuniões, ó Dá pra ver várias bandeiras aqui Vários símbolos Da quinta frota Lindão também Muito bacana As bandeiras aqui As tiadas Bem legal Então a história Vira e mexe A gente vai vir aqui nessa sala Aí aqui, ó Na parte Aqui tem a área de encontro Que eu vou mostrar também E aqui na parte de trás, ó Tem a parte do vaporizador, né? Sei que vocês estão curiosos Mas eu não vou fazer o vaporizador aqui agora não Ele é meio demorado, tá? Mas você ganha bastante itens nele Você oferece alguns itens Tipo esses fragmentos de dragovéio Carvão de dragovéio Que são elementos aí Pro vaporizador E aí você começa pra Um joguinho, tá? Faz um joguinho aí E vai ganhando um monte de itens É bem legal Aí depois eu vou tentar entender a mecânica direitinho E até tento trazer aí pra vocês Não sei se eu mostro logo Até posso mostrar, né? Vamos mostrar pra vocês aqui Uma vez, rapidinho Mas eu não vou fazer ele completo não, tá? Aperte qualquer botão que você quiser Em qualquer hora Se tiver sorte, conseguirá uma boa carga de vapor, ó Aí é um jogo meio que nas sortes aqui É um loot box da vida, né? Tá vendo? Vamos lá X, triângulo X, quadrado, triângulo Tá vendo? Tem hora que você dá muita sorte, ó Vai ganhando uns itens ali, ó Vai dando uma carga, tá vendo? Errei, errei Acertei tudo Parece que acertei tudo Tem A, quadrado, X Beleza E aí, esse joguinho vai longe, viu? Olha que tá Acertei os três, mano Vai ser zortudo assim lá na China, mano Opa Rapaz do céu Ai Errei tudo agora Pra compensar também Você vai apertando aleatoriamente aí, mano Jogando na Mega Você errei os três, tá vendo? Olha só Duas vezes em seguida, mano Polou Três vezes em seguida Que mito Steam está começando a construir Enfim Eu vou parar por aqui, tá? Mas é mais ou menos Só pra matar um pouquinho A curiosidade de vocês Esse joguinho aí Vai um tempão ainda Ganhando um item, tá? Bacana, né? E aí O que mais temos aqui? Ah, tá O ferreiro Temos o ferreiro aqui Eu vou matar Uma curiosidade aí Do pessoal também Não vou mostrar As armaduras ainda Mas vamos lá Vou mostrar pelo menos aqui Que é uma novidade, né? A gente tem os Forjar equipamento Temos os conjuntos de armadura, tá? Opa Na verdade aqui, ó Armadura em camadas Então, ó Todas aquelas armaduras em camadas Que a gente pegou lá no jogo base Agora você pode Fazer elas aqui no ferreiro, tá? Não vai depender mais de evento Isso é muito legal Entendeu? E aí no Rank Master Eu ainda só peguei esse aqui Por enquanto Tô avançando no jogo ainda Bastante coisa Bastante farm Jogando no solo Tá? Então, pra matar a curiosidade De início A gente tem Todas as armaduras de camada Lá do jogo base, tá? E aí As armaduras Eu sei que vocês estão curiosos Mas vamos Depois a gente mostra, tá? Mas tem algumas armadurinhas Legais aí já Foge um pouco do escopo do vídeo Tá? Então aqui é o ferreiro Bem legal E aí já tem um atalho aqui, ó Tem a menina do arsenal Aqui também E aqui tem um atalho, ó Pra área de encontro Então A gente pode entrar Na área de encontro Pela outra área Vou até mostrar aqui Pra vocês entenderem A gente pode entrar por aqui, ó E também pelo ferreiro Vamos conhecer a hora de encontro aí O loading tá bem demorado, galera Acho que ainda Depois eles devem lançar um update Pra melhorar a questão dos loadings Então aqui A base de A área de encontro, né? Temos aqui Central de recursos Aí tem aqui Você pode sentar Brincar com o teu gato, ó Bagunçar Acariciar Tá vendo? Posso trocar a armadura, ó Deixa eu trocar aqui, ó Tem que esperar a animação acabar, né? Brincar com o seu gatinho E tal Vamos lá Troca aí Aí, ó Você vai trocando, tá vendo? Ó o gato aí Pegar o gato, ó Legal, né? Bem legal Aí Beleza Então aqui é mais pra trocar uma ideia com a galera Você deixa o seu personagem aí Na área de encontro Às vezes, né? Trocando uma ideia Dá uma pausinha, né? Pro café Pra alguma coisa que você quer fazer Então tem uma Essa área aqui, ó A gente pode dar uma olhada Como é que é o cenário lá Ó, de fundo Bem bonito, né? Bem legal mesmo Água gélida Água quente caindo aqui, ó Muito, muito legal, cara Dá vontade de estar lá, né? Muito legal Ah, tem um povo aqui doido Conversando aí Sei lá quem são eles Deixa eu ver se dá pra vir aqui também Dá, dá pra vir aqui Tá Bom, então aqui É a área aqui pra galera relaxar Águas termais E aí Tem uma sauna aqui também Aqui é onde você pode pegar seus itens Deixa eu lembrar onde tá a sauna Ó Ó Ah, o gato tá aqui Ah, você pode partir em expedição por aqui Vamos ver o visual que tem aqui, ó Ó que legal As montanhas lindas Que a gente tem de visual aqui Tem meio que Não sei se é um rio Ou uma área congelada Ali embaixo Mas é legal ver essas coisas, né? Esses detalhes assim Quando a gente tá com o maior curioso, né? Bem bacana Aqui é fechado, né? Vamos ver se eu acho a sauna aqui Cadê a bendita da sauna, hein? Acho que é Não, aqui é a porta de entrada Eu tenho praticamente certeza Que tem uma sauna aqui Aqui, ó Olha ela aqui Tá aqui Você senta aí também Relaxa Fica só de boas Troca a ideia com a galera Bacana, né? Pode alternar a armadura também Ficar relax aqui, né? Beleza? Então, essa é a nova área de encontro Ela ficou bem dinâmica Bem bacana Bem bonita mesmo Com caprichou nos detalhes Ah, e aqui é o atalho De lá você cai no ferreiro, ó Super fácil Então vem cá Faz as coisas que você precisa fazer E volta, né? Então, muito, muito bom Eles pensaram em tudo Galera, ficou top demais E aqui a gente sai Vamos sair Agora a gente vai lá no nosso quarto E esse aí vai ser novidade Inclusive pra mim Eu também não vi o quarto ainda Vou ver junto com vocês Vamos lá, vamos lá Guardando esse loading doido aí Porque Nessa versão base ainda Eu acho que eles devem melhorar isso depois No jogo base o loading é mais rápido É melhor que isso Aqui acaba demorando um pouquinho mais ainda Acho que é questão de otimizar Os próximos updates aí, tá? O limite do vídeo é 20 minutos Então, vamos lá Nosso quarto Ele fica lá no início Fica aqui, ó Do lado do zelador Pra você não se perder Senta aqui debaixo, ó Quarto Olha que bacana Mais um loadz, hein? Será que o quarto também demora pra carregar? Espero que não Pronto, olha só Que da hora Lindo, né, cara? Os detalhes Eles capricharam, né? A mesinha ali A gente vai poder Mexer no nosso quarto Fazer outras coisas, né? Lindão, lindão 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 Olha o cenário Olha o gatinho aí Fazendo Bem-vindo, minhós Fico M.A. alcionado De ser o milho de zelador Ficarei feliz em ajudar A redecorar o lugar Se você preferir um episódio diferente Se puder ajudar de alguma forma É só me chamar Então aí já fala Que você pode Decorar o quarto E tudo mais, né? Eu não vou olhar Essas coisas No momento Quero só mostrar pra vocês Mesmo Ó Fonte terremal Do quarto Ó Que lindo Que é Temos aqui Um visual Aqui É, não dá pra ver Mas tem mais Uma espécie de rio Passando aqui, né? Que lugar espetacular, né, mano? Ah, é Aqui não dá pra passar Mas é um espetáculo, né? Eu queria ser caçador Pra viver desse jeito aqui, mano Olha Você tá louco Ó Que coisa mais linda Chique demais E aí Tem a caminha ali também O sofazinho aqui Tem alguma saída aqui Deve ser um atalho, né? Ó Sai na área de encontro Ah, legal Então na área de encontro Tem uma saída pro quarto também Vamos descansar aqui E é isso, galera Dessa forma A gente finaliza o nosso vídeo Um tour aí Por Celiana Espero que vocês tenham gostado Que vocês estejam gostando aí Dos vídeos de Iceborne Que estão saindo no canal Beleza? Deixem aí nos comentários O que acharam O que mais chamou a atenção E é isso Vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Não esquece de se inscrever no canal E assinar o sininho das notificações Pra poder receber os próximos vídeos E não perder nada Valeu, galera Até a próxima Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.